O Shanti, Namastê, Gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia, gratidão. Você já se inscreveu no meu canal, no canal Mônica Bom Filho? Se inscreva, compartilhe, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vamos crescer como a família Mônica Bom Filho. Todas as vezes que eu faço um atendimento ou que as minhas secretárias respondem o e-mail de vocês, as pessoas perguntam muito como é que elas podem se proteger da maldade, do mal olhado, de feitiço, de trabalho feito. Você pode se proteger através da medalha de São Bento. Então, esse aqui é o desenho, mas você pode comprar na forma de, por exemplo, de pingentezinho, tem ouro, tem prata, você pode ampliar e você vai usar. Então, vou explicar para vocês a história da medalha de São Bento. São Bento é invocado para proteger qualquer pessoa que sofre algum efeito de magia. Além disso, a sua oração e o uso, o uso da medalha, ele destrói o poder do inimigo. Também ajuda a se livrar de calúnias. Acredita-se, portanto, que o uso da medalha concede intuição para reconhecer a pessoa invejosa e afastar as pessoas sem caráter. E quem foi São Bento? São Bento nasceu em Núrcia, no interior da Itália. Ele viveu entre os anos de 480 a 547 no mosteiro de Monte Cassino. Ele tinha a fama, inclusive, de ser um telepata e muitos acreditavam que ele conseguia ler os pensamentos. Outros fenômenos misteriosos, acredita-se que ele, inclusive, andou sobre as águas. Ele conseguia tirar água de pedra, mas o que o tornou popular foi o fato da medalha. Portanto, também é conhecida a orientação de São Bento, quando ele fazia o sinal da cruz sobre o cálice e caso tivesse algum problema ou sobre a água, o líquido que a pessoa tivesse oferecido, tivesse alguma magia ou algum veneno, aquela água se transformava numa cor meio verde, então ele conseguia evitar o envenenamento, tá? E a oração de São Bento, ela tem essa frase A cruz sagrada seja minha luz, rogue por nós bem-aventurados e para que sejamos dignos das promessas de Cristo São Bento E o que está escrito na medalha também no outro verso Cruz do Santo Pai Bento, que a Santa Cruz seja minha luz, que o demônio não seja o meu guia Afasta de mim Satanás, não me aconselhe com coisas vãs, é mal o que tu me oferece Beba tu mesmo o teu veneno Então, valeu aí para você entender sobre a medalha de São Bento, você pode adquirir Você pode ir no Google, clique em imagens, veja o que mais você se simpatiza a título de medalha, anel Ou mesmo imprimir o desenho da medalha, que é bonito Em outras medalhas, inclusive, tem a imagem dele e no verso essa Mas é bom para proteger, para te acalmar, para você afastar qualquer tipo de energia negativa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou gravar já o próximo vídeo Até o próximo então, namastê, gratidão, dia de luz para você Namastê